Galera, tudo bem com vocês? Muito feliz hoje, claro, aqui por estar de volta na atividade, né? E também, galera, passando pra contar uma novidade aqui. Tô muito orgulhosa aí de um parceiro meu aqui do canal, do Facebook, do Instagram, que é o aplicativo de cargas da Sontra Cargo, que começou com nós aqui, galera. Quando o canal era desse tamanhinho e cresceu junto com a gente aí, a Sontra tá trabalhando em prol dos caminhoneiros. E agora a Sontra tava fazendo umas atualizações lá pra mudar todo o aplicativo. E graças a Deus, e graças a Sontra, agora nós podemos contar com uma nova versão do aplicativo. O linkzinho mudou, a partir de agora é o linkzinho novo da Sontra aí, tá bom, gente? Acompanhe as publicações aí no Insta e no Facebook, de vez em quando um videozinho aqui no canal pra vocês. A nova versão da Sontra foi criada para ter uma melhor usabilidade. A versão está muito mais leve, ocupa menos espaço no teu celular. A versão agora tem uma opção de correção de erros e tem um novo visual na tela do teu telefone, na tela do aplicativo. Então você não pode deixar de conhecer a nova versão do aplicativo da carga da Sontra aí. Baixe aí e tem as melhores cargas no seu celular. Beijo!